Música Estamos aqui enfrentando uma fila, mas uma enorme fila, para comer um tal do Japa Dog. Dizem que é o cachorro quente mais famoso aqui da cidade. Vamos testar. Eu, por exemplo, vou no de pimenta. E você? Eu vou do original mesmo. E você, Fábio, é de qual? Não, não, quase não. Será que só eu vou testar um bem diferente? Vai arder, hein? Vamos testar aqui, oficialmente. Japa Dog de pimenta. Que medo. Olha o Eric comendo alvo, gente. O Eric é tipo, não, amor. Bom? Muito bom. Aí, eu perdi. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.